Não quero imaginar alguém no meu lugar Teu corpo ordendo em chama, o outro em nossa cama Dizendo que te ama, não vou suportar Deixa-me voltar Passeios à beira-mar, convites para jantar Flores e cartas de amor, promessas não cumpridas Que fiz da nossa vida, estou a sofrer Não te vou esquecer Quero voltar no tempo, amor Apenas um momento, amor Para te abraçar Para te beijar Eu quero te pedir perdão Ao deste pobre coração A chorar Se um dia tu quiseres voltar Saberás sempre onde me encontrar Não consigo entender Perdi-te sem querer Não consigo esconder Sem ti Não consigo viver Sem tu que andas perdida Preciso falar Te reconquistar Quero voltar no tempo, amor Apenas um momento, amor Para te abraçar Para te beijar Eu quero te pedir perdão Ao deste pobre coração A chorar Se um dia tu quiseres voltar Saberás sempre onde me encontrar Quero voltar no tempo, amor Quero voltar no tempo, amor Apenas um momento, amor Para te abraçar Para te beijar Eu quero te pedir perdão Ao deste pobre coração A chorar A chorar Se um dia tu quiseres voltar Saberás sempre onde me encontrar Saberás sempre onde me encontrar Saberás sempre onde me encontrar Amém